Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos mostrar pra vocês o que nós ganhamos na Hair Brasil. Foi a primeira vez que a gente foi na Hair Brasil, então foi um pouquinho diferente da Beauty Fair que a gente tinha aí do ano passado. A sede é mais voltada pra cabelo mesmo, como já diz o nome, pra cabeleireiros, né? Então não tinha tantos estandes de maquiagem e tantos estandes preparados pra receber as blogueiras, né? Com espaço pra blogueiras, pra blogs, pra mostrar as novidades de maquiagem ou produtos pra cabelo, né? Mesmo sendo uma feira mais voltada pra quem trabalha na área, né? Mas tem sempre os que mostram as novidades de cosméticos, que nem a Kezaki tava lá, a Essência de Pós, que são algumas marcas que tem maquiagem, né? Então a gente veio mostrar pra vocês hoje o que a gente ganhou por lá e o que a gente comprou também. A feira é bem menor do que a Beauty Fair, pelo menos a experiência que a gente teve no ano passado, de uma feira muito lotada, com muitas blogueiras, muita fila, muita gente querendo ir no espaço pra blog. Que tem mais estandes preparados pra receber as blogueiras, né? Então nós fomos no sábado, logo cedinho, com as meninas do Divando, que nós ficamos juntas por lá, foi bem legal. Meninas, um beijo, foi muito bom estar com vocês na feira. Foi muito legal mesmo, então a gente chegou lá, antes da feira começar, a gente pegou assim, o pessoal ainda ajeitando tudo lá, que foi bom, né? É. Pra estar mais tranquilo, pra gente poder se organizar. organizar ali onde a gente queria ir, né? E a gente conseguiu ir em alguns estandes bem legais, pra receber algumas coisinhas. Nós não fomos nos outros meses. Não deu pra gente ir nos outros dias e a gente foi em algum só, não em todos que a gente queria ter ido. Mas a gente aproveitou pra vir mostrar um pouco do que a gente trouxe pra vocês. É, coisinhas bem legais. Então vamos lá. Bom, eu não vou mostrar aqui na ordem, vou pegando aqui aleatoriamente. E até porque muita coisa a gente ganhou igual também, então eu só vou mostrar, sem mostrar muitos detalhes, né? É, só o que foi mais diferente mesmo. Na Celts teve um encontro pra blogueiras, a gente marcou inclusive um horário antes pela internet, que não sei se ajudou ou não, porque a gente acabou tendo que voltar lá depois. Mas lá nós recebemos essa sacolinha aqui. E dentro, duas amostrinhas de produtos novos que eles estão lançando. Que essa daqui é o SOS, máscara de tratamento extremo. Efeito teia, que ele é meio puxento, assim, você faz assim, dá um efeito de teia. E esse daqui que é um banho de argila, máscara de tratamento lama vulcânica. Deve ser muito legal, porque é um banho de argila que é uma lama vulcânica, né? Então vamos testar. E lá tava tendo bastante sorteio também. E lá a gente acabou sendo sorteada, eu na verdade, né? E a gente ganhou essa máscara aqui de tratamento, ó. Que é uma máscara nutritiva para cabelos ressecados e sensibilizados. Então ela é muito boa, um pote grande, vai dar pra testar bem, pra ter bem noção de como que é o produto, né? Ela é bem cheirosinha, ó. Tem um cheirinho gostoso. Então acredito que vai servir pro nosso cabelo, né? Apesar de não estar tão ressecado assim. É, eu tô precisando um pouco aqui no outro ponto. Mas é sempre bom uma máscara pra tratamento, né? Então a CEPOS é uma linha profissional. Então vamos testar e ver o que a gente acha. Gente, no ano passado na Beauty Fair, quando nós fomos, a gente não conseguiu ir na Catarina e eu. Porque a gente foi, acho que no domingo ou na segunda, aí no espaço pra blog e já não tava mais tendo nada. Porque foi bem concorrido. Então esse ano lá na Hair Brasil nós conseguimos ir. Eles estavam com um espaço bem legal pras blogueiras. Bem legal mesmo. Então a gente recebeu essa sacolinha aqui. Vimos as novidades, as paletas lindas de blush. Muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo. E lá a gente ganhou esse pó mineral aqui profissional. Que é um pó solto, né? Ele vem assim. Eu até já usei ele uma vez. É um bronzer, né? Na verdade ele é um bronzer. Porque como a gente é mais... Tem a pele bem clarinha. É um bronzer. Dá pra fazer contorno. É bem legal. E eu testei uma vez só, mas eu achei muito bom. Eu ainda não testei. E veio essa amostrinha aqui de hidratante. É uma loção facial, né? No estande da Dylos. Diferente do ano passado, que eles estavam dando um press kit com bastante produtos pras blogueiras testarem, né? Jantar lançamentos com espaço próprio pra blog. Esse ano não tinha um espaço próprio, mas eles estavam atendendo algumas blogueiras que eles fizeram meio que... Um improviso, né? Meio que um improviso pra mostrar alguns lançamentos, né? Um deles foi o blur facial masculino e feminino em bastão. Que é muito legal. A gente vai deixar uma foto aqui pra vocês verem. E as sombras líquidas. E alguns batons metálicos também. Uma das sombras, então, que eles deram só um produto, né? Pra cada blogueira que estava indo lá. A gente ganhou a sombra líquida, então. Que é essa daqui, ó. Que ela é muito legal. A proposta dela é uma sombra líquida. Uma sombra que dá pra esfumar. Uma sombra, então, que dá pra esfumar mesmo sendo líquida. Eu escolhi a Ouro Vintage, que eu achei muito bonita. E a Marina escolheu a... Eu escolhi a Verde Boreal, que é esse verde lindo aqui, ó. Esse verde lindo. Que eu tô louca pra fazer uma maquiagem e testar. Depois nós vamos fazer a resenha dos produtinhos que nós recebemos de maquiagem pra vocês. Então, na Dylos foi isso que a gente recebeu. A gente vai testar, então. Vai vir mostrar pra vocês as cores, tá bom? E aí, gente, no instante da Essence de Posse. Tava tendo um agendamento antecipado pela internet. Que nós agendamos um horário por lá antes. E eles estavam bem preparados pra receber as blogueiras. Atenderam a gente, assim, com muita atenção. Foram muito atenciosos. Nós recebemos um press kit deles com algumas novidades. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que os lançamentos maiores, assim, foram os produtinhos da Evelyn. Da Evelyn. Isso. Que ela tá lançando os perfumes. O perfume dela e o perfume do Diego, que é o marido dela. E os batons novos dela também. Então aí veio uma amostrinha do perfume dela aqui. Bem gostosinho. Veio uma amostrinha do perfume do Diego. Que não tá aqui agora. Que eu dei pro meu namorado. Porque eu não vou usar, né? O perfume do Diego. Veio uma amostrinha aqui. Nessa embalagem de vaquinha. Um mini batonzinho líquido. Que é esse que eu tô usando aqui. É lindo esse batom. Que eu adorei, gente. Esse batom. Achei bem bonito. Ele é mate. E ele fica com uma aparência. Uma textura bem, assim, aveludada. Bem bonito mesmo. Esse daqui é a cor 13. Então depois nós vamos mostrar com mais detalhes aí pra vocês. É porque eles estavam lançando na feira. Então tava vendendo lá. Mas infelizmente eu acabei não comprando. E nas lojas, então, assim, quem quiser procurar, eu acho que algumas não vão ter. Porque tá chegando agora porque é lançamento, né? Aí veio também esse apontador. Dentro do meio do saquinho. Veio uma sombra. Uma sombra unitária. A minha é na cor ouro velho. A minha veio na cor verde musgo. Eu achei a embalagem bem legal, gente. Porque eu tava tentando abrir assim e não conseguia. Depois que eu vi que era tipo uma gavetinha, assim. E veio com um mini pincelzinho. Ó, que bonitinho. Gente, veio esse gloss aqui. Depois eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. É um gloss dourado. Ele tem efeito metálico também. Super diferente. Que ele é assim. O meu veio um gloss brilhante. Ele é transparente, mas tem glitter. E veio um mini batonzinho também da coleção da Evelyn. Que é esse daqui. É, pra mim veio também esse. Na cor 52. O meu também, na cor 52. Bonitinho essa cor também. E lá também, gente, estavam lançando, como a gente disse, os produtinhos dela. De maquiagem, batom, perfume. E eu comprei esse glitter aqui. Que vem nessa embalagem. Tinham três cores de glitter. E eu escolhi... Muito bonitos. Muito bonitos mesmo. Lindos, maravilhosos, gente. E eu escolhi a número 2. Que bonitinho. Olha lá. Começar pela embalagem, né? Que é de vaquinha, assim, ó. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, sem espejar o glitter todo. É uma cor linda, ele é meio champanhe, sabe? Ele não é nem dourado forte, nem um branquinho. Ele é meio intermediário entre um dourado e um branquinho. Muito bonito. E eu comprei um batom que eu tava querendo há muito tempo, que não é lançamento. Mas fazia muito tempo que eu tava querendo comprar. Que é o Primavera, da Evelyn. Que vem nessa embalagem super bonitinha aqui. E eu tô usando ele hoje também. Adorei a qualidade dos batons, gente, da Evelyn, dessa marca. Porque, pra falar a verdade, eu não tinha nada dessa marca ainda. E eu gostei bastante. Tô conhecendo melhor agora. E, ó, vem dessa embalagem aqui. Muita gente deve conhecer que é essa cor aqui. Tá usando bastante, que é um acinzentado, né? E foi bem legal, gente. Vocês sempre devem prestar atenção se tem as marcas que estão agendando o horário antes, antecipadamente. Vocês estejam preparadas com o seu cartãozinho, com o seu canal, com o seu blog. Que eles sempre pedem lá. Isso é muito importante. É muito importante. Eles sempre conferem, na maioria das vezes, se você posta frequentemente, se há um canal, um blog que tá ativo. Então é bem importante isso. Se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo depois, dando algumas dicas sobre as feiras pra vocês. Porque pra gente também era novidade. Muitas coisas que a gente não sabia da primeira vez, fizeram falta. Fizeram muita falta, gente. E a gente vai aprendendo aos poucos, né? Pois é. Então, se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo dando algumas dicas pra vocês sobre essas feiras. E aí, gente? A gente vai gravar uma dica cola. Você olha e fala, nossa... Esse é, né? E foi bem bonitinho, gente, da parte deles. Porque veio assim uma cartinha com o bilhetinho deles. Ó, bem fofo mesmo. Dizendo que espera que a gente goste. Que foi feito com muito carinho. Então, muito obrigada, Santa Clara, por ter nos dado esse press kit. Tão legalzinho pra gente testar, né? Eu já tô usando já. A Helena já correu pra usar o dela. Eu tava precisando mesmo, então eu já aproveitei pra usar e testar, né? Eu também tô precisando de ver em boa hora, porque eu estou montando minha penteadeira. Então, vai ser ótimo pra organizar minhas maquiagens. E o melhor de tudo é que ele vem com algumas peças, assim, que você pode montar do jeito que você quiser. Então, vou me tirar aqui. Então, eu deixei aqui aberto pra mostrar pra vocês. Mas você pode... Não é esse daqui da foto. Mas é a mesma proposta, que você pode montar do jeito que você quer. É, porque o lançamento deles também são os acrílicos coloridos. Esse veio transparente pra gente, mas eles estão lançando acrílicos com várias cores diferenciadas. O que é bem diferente, na verdade. Porque geralmente a gente vê acrílico transparente, né? Então, vem assim, ó. São várias partes. Você pode separar. Tem a parte vazada. Tem a parte aqui de baixo, que tem o fundo, que você pode colocar as cores. Pode deixar ela mais altinha, pode deixar mais baixa. Pra colocar o seu batom, mais alta. Pra colocar os pincéis. E serve pra escritório também, né? Vem quatro conjuntos de três, assim, ó. Vem quatro conjuntos de três. Vem doze peças. Veio aqui, ó. Dois saquinhos com essas partes aqui, que é pra você unir um ao outro. Os acabamentos, pra você montar ver o que você quiser. Então, muito legal mesmo. Vai ser muito útil pra todas nós que ganhamos. Então, obrigada, Santa Clara, pelo presente. Foi muito bom. Foi muito bom. E o último stand que nós conseguimos visitar foi na Le Charme, que tava com um espaço super legal pras blogueiras. Super organizado. Tudo bonitinho. Com o pessoal super atencioso. Pra mostrar pra gente. É uma nova linha deles, que é da CIS Cosmetics. Com muitas coisinhas legais. Eu trouxe até aqui o papel aqui pra mostrar pra vocês, ó. Pra quem não sabe, lá são produtos pra cabelo, né? São produtos pra cabelo. Umas embalagens super diferentes e bonitinhas. Com vários produtinhos legais. Com nomes diferentes. O rapaz explicou tudo pra gente sobre os novos produtos. Muitas coisas legais pro cabelo. E no press kit, eu ganhei esse matizador azul aqui. Essa miniatura. Que, sinceramente, eu não sei se eu vou usar, né, gente? Quem sabe um dia. Bem bonitinho. E eu ganhei uma miniatura de um produto muito legal. Que é esse aqui. Que chama Tirou Onda. Que ele é como se fosse um botox pra gente fazer em casa. Né? Então, eu achei super legal. Porque eu já fiz botox algumas vezes. Muito bom. E, então, eu tô super ansiosa pra testar esse produto aqui. E ver como é que é, né? Ele vem assim. Nessa embalagem. Com uma tampinha, ó. É um mini potinho mesmo. Uma miniatura do pote grande. E eu acho que vai ser o suficiente. Nossa, gente. Tem um cheiro muito bom. Tem um cheiro muito bom. Todos os produtos. Eu adorei o cheiro. É um cheiro de perfume. Eu acho que deve ficar no cabelo, sabe? Deve deixar bem cheiroso mesmo. E eu tô super ansiosa pra testar. Quando eu testar, eu vou falar pra vocês. O que que eu achei. Tá? Então, vamos lá. Aguardem nosso vídeo. E veio também esse sachê de matizador platinado. Que é, inclusive, a Juju Salimene que faz a propaganda desse produto. E ela tava lá, inclusive, nesses dias de feira também. Com esse matizador pra quem tem cabelo loiro, né? É, não sei se eu vou conseguir usar. Eu acho que pra mim vai ser difícil também. Mas, enfim, né? Então, é isso, gente. Esses foram nossos produtinhos recebidos e comprados na feira, tá? Espero que vocês tenham gostado das novidades que a gente trouxe aqui pra vocês. Então, acompanhem nossos vídeos que a gente vai fazer a resenha de alguns produtinhos. Mostrar com mais detalhes pra vocês. É só se inscrever aqui no canal pra quem não é inscrito. Pra continuar acompanhando, né? Nossos vídeos. É, seguir a gente nas redes sociais também. Que a gente tá sempre postando as novidades. A gente postou a fotinho da gente lá também com as meninas do Divando. Que foi muito legal. Sigam a gente no nosso Instagram do canal, gente. É o canal Diamante Rosa. Arroba Canal Diamante Rosa. Lá a gente posta tudo relacionado aos vídeos e ao canal. E se você quiser saber sobre a nossa vida pessoal. Sigam a gente no nosso Instagram pessoal. Que eu vou deixar aí embaixo pra vocês também, tá bom? Então, se inscrevam no canal. Dê o seu joinha. Não deixem de se inscrever e de compartilhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!